Bom, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês PY1AX Rádio Amador É uma antena não é muito conhecida Já ouvi falar dela sobre Mega Mega Loop Só que como eu desenhei, eu botei o nome dela de X-Ray Loop Horizontal Porque o meu prefixo é PY1AX Eu botei X-Ray Loop Horizontal Olha ela aqui Vou mostrar aqui pra vocês Fiz o desenho, aqui já fiz alguns cálculos Tá? Essa aqui, tem 57 metros 56, 57 X-Ray Loop Magna Esse aqui são os róis que ficou Ela vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 bandas Ela é uma antena bem grande Olha aí no Managal Posso dar um zoom aqui Vou dar um zoom aqui Tem um feed point aqui E é assim Tá? Deixa eu botar aqui pra vocês Dar uma olhada Como ficou o cálculo dela Quanto aos róis Ó, 7.150, 1,5 3.550, 1,3 21.050, 1,72 28.200, 1,66 50.500 Que é a faixa de 6 metros Tá com 4.53 Dá pra baixar na antena túnel Né? E aí depois 4.50 ela ficou com 7 e tal Não vai dar pra baixar Mas o mais legal dessa antena É dar uma olhada Aqui no No Farfield dela Cadê? View Commentary Deixa eu achar aqui Calculei Calculei ela aqui Tá? E vou botar aqui Olha aí Como ela ficou em 40 metros Que bonito Lóbulo de 40 Agora eu vou mostrar pra vocês O cálculo dela Em Deixa eu ver aqui 28.200 Olha a doideira Que ela fica 28.200 Olha só Vou mandar calcular Ele demora um pouco pra calcular Acho que eu vou dar uma pausazinha Senão meu vídeo não vai dar Pronto Calculada pra 28.200 Lá em cima Deu 1.6 de ROI Agora dá só uma olhada No Farfield